DJ Lelo tá mandando especialmente pra você Ajoelha cai de boca, vai mamando Ela viu balançar, balança lá, tá de longe Balança lá, tá de longe Comentou com a amiga, olha o tamanho do bonde Eu dei aquela olhada, chamei ela para a vibe Chacoalha, lata, balança, puxa, fica à vontade Chacoalha, lata, balança, puxa, fica à vontade Depois vem no escurinho, hoje sem ninguém perceber Ajoelha cai de boca, vai mamando Ajoelha cai de boca, vai mamando Ajoelha cai de boca, vai mamando DJ Lelo tá mandando especialmente pra você Ajoelha cai de boca, vai mamando Ela viu balançar, balança lá, tá de longe Balança, lata, lata, balança, lata, de longe Comentou com a amiga, olha o tamanho do bonde Eu dei aquela olhada, chamei ela para a vibe Chacoalha, lata, balança, puxa, fica à vontade Chacoalha, lata, balança, puxa, fica à vontade Depois vem no escurinho, hoje sem ninguém perceber Ajoelha cai de boca, vai mamando Ajoelha cai de boca, vai mamando DJ Lelo tá mandando especialmente pra você Ajoelha cai de boca, vai mamando DJ Lelo tá mandando